Tantos pra gente, uns oito, tinha seis brasileiros classificados. Gostaria de agradecer o seu irmão, agradecer o Jânio, a Pai, a Renda e quem? Por estar fazendo esse evento, depois de oito anos, gente, a gente está realizando aqui no Brasil. Vocês estão me dar bem. Vocês viram que ficou no show, campeonato maravilhíssimo, cara. A primeira fase ninguém perdia, foi muito legal isso, cara. Meio, que atravessa o mundo, às vezes chega aqui e não consegue achar um da SEC. Por causa do resultado ruim, sai fora. Nesse campeonato a gente tinha oportunidade de estar ali, representando e fazer os pontos necessários pra chegar no evento principal. Obrigado, meu amor, que sempre me apoia. Meu Deus, meu Deus, minha família que está assistindo, com certeza. Minha sogra, meu sogro, minha mãe, minha avó que estão lá, que estão se unindo. Estão em Florianópolis, no Paraná. Gostaria de agradecer também a galera do Apoador aqui, os circunistas, os favelos. E vocês recebem o beijo de coração e os braços abertos. Obrigado mesmo, galera do seu favel, segurança, todos, amiga. Obrigado pela sua energia que vocês fazem com a cidade de renda. Gostaria de parabenizar também o Natal Aderson. Parabéns, Natal Aderson. Parabéns, o Ian Book, né? O Ian Book, o Ian Batonha, enfim. Todos vocês, os campeões mundiais que passaram aqui no Apoador. Foi um show de campeonato, vocês merecem. Obrigado pela organização, todo mundo. Já falei muito, toma a vitrine.